Bom dia, galera! Hoje nós vamos fazer um Tandi Decomposto. Vamos começar com Brise por Lebrás, 7 e 8. Tandi Decomposto, meia ponta de van, ponta, meia ponta, ferme, Tandi, ferme, tende, ferme, igual ao lado, meia ponta, ponta, meia ponta, ferme, Tandi, direto, ferme, Tandi, igual a derriere, meia ponta, ponta, meia ponta, ferme, lembrando de cruzar a perna, ferme, Tandi, ferme, e elevei lento, sobe, desce, controlado, sobe, desce, controlado, e por Lebrás, e acaba. Ok, meninas? Pensando em cruzar as direções, Tandi de van na direção do nariz, Tandi a la seconde na direção da orelha, e Tandi de rier na direção da nuca, ok? Vamos lá, se coloque, Brise, sete, i, um, dois, três, quatro, Tandi, ferme, Tandi, i, ao lado, e, dois, três, Tandi, cinco, seis, sete, dê e er, meia ponta, ponta, E cinco, seis, sete, e elevei, desceu, elevei, desceu, encerro.